Hora dos senhores! Apresentando os Novin Bat-Hound Dogs! Eu não sei o que está acontecendo. Parece que o perioso do Sarneto de alguma forma convenceu os dois erfitriões a criarem uma banda com ele. Vocês são minha filha, são um cachorro. Nós vamos... Levantando a pata, toca de pipi. Nós somos... Nós somos cachorro, sim. Nós somos cachorro... Nós somos cachorro...